Colares, pulseiras, brincos. Além das cores fortes, o artesanato indígena traz a essência de um povo, cultura e costumes. A Iri conta que aprendeu a transformar a natureza em arte ainda pequena. Já é um dom de pai para filha, então o meu sustento, da minha família, é todo de artesanato que vem da mãe natureza. Então são sementes, palhas, coco, enfim, tudo que a natureza nos dá. Ela é da etnia Gavião, comunidade indígena do sudeste do Pará e viaja o Brasil divulgando o trabalho que faz. Entre uma exposição e outra, como esta no Ministério da Justiça em Brasília, ela conta que aproveita também para chamar a atenção para as dificuldades que seu povo enfrenta ainda hoje, como a disputa pela posse de terra. Segundo a Iri, a demarcação da terra indígena foi fundamental para diminuir os conflitos no território onde vive. Até então, a gente achava que os conflitos nunca iam acabar, né? Eu perdi minha mãe no conflito. Não só a minha mãe, como eu já te falei, 70% do meu povo praticamente foi quase todo extinto. Então, e tendo um pedaço de chão, vamos dizer assim, de terra, de reserva para nós, isso foi tudo na nossa reconstrução de nós, povos indígenas. A promoção e a proteção dos direitos dos povos indígenas é responsabilidade da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Segundo o presidente da instituição, existem hoje 435 terras indígenas regularizadas, que representam cerca de 13% do território nacional. As demarcações, segundo ele, são fundamentais para o desenvolvimento sustentável dos povos indígenas. Observa-se em todas as populações indígenas brasileiras a importância de terem suas terras demarcadas para que os programas sociais do governo brasileiro possam ser implementados com a segurança que a administração pública requer. No Brasil, há quase um milhão de índios que se dividem entre 305 etnias e falam ao menos 274 línguas. Os povos indígenas estão presentes nas cinco regiões do país. A maior parte da população, mais de 37%, vive na região norte. O nordeste abriga pouco mais de 25%, o centro-oeste 16%, o sudeste 12% e a região sul 9,2%. Para o ministro da Justiça, o desafio é aliar o avanço tecnológico ao respeito às tradições. Há uma preocupação central com o respeito à ancestralidade, com a história, e a partir daí construir o futuro. Então, o desafio é, juntos, os grupos indígenas e o governo, saberem o que aproveitar da modernidade. O tratamento da saúde, certamente. Isso não significa afastar as suas crenças históricas na pagelança, em outras perspectivas de tratamento da saúde, porque elas têm um papel importante na coesão social dos grupos indígenas. Tradição também importante para o jovem Cauairã, da etnia Cariri-Chocó de Alagoas. Ele conta que deixou a aldeia para cursar enfermagem na Universidade de Brasília, mas pretende voltar e ajudar a comunidade. Eu vim em busca de um sonho que eu tive desde pequeno. E, graças a Deus, eu hoje estou fazendo uma faculdade e pretendo contribuir na minha aldeia com isso. Minha cultura é o primeiro lugar de todos. Eu tenho que ir buscar mais e cada vez mais.